Maria Bianca da Silva, de 20 anos de idade, mora na zona rural da cidade de Picos, a 309 quilômetros da capital, no sul do Piauí. Ela veio à Teresina para dar à luz ao terceiro filho, uma menina. A criança nasceu há 15 dias em parto normal na maternidade do bairro de Seu. Mas, infelizmente, a bebê veio ao mundo com um problema no coração. E, por isso, precisa ficar em observação separada da mãe. E uma das vezes que Maria Bianca foi amamentar a filha, teve uma surpresa desagradável ao retornar para a enfermaria. Ela percebeu que alguns pertences foram furtados, até mesmo cartões bancários. Ela diz que já procurou a direção da maternidade, mas, infelizmente, nada foi feito. Eu procurei, só que estava fechado, não tinha ninguém. Aí eu casei dos leitos, casei a mulher, mas não achei. Aí disseram que a diretora já tinha ido embora. Só no outro dia. Aí hoje eu fui procurar de novo, mas até agora eu estava aguardando e ela não voltou. Agora o que você pretende fazer? Agora eu estou querendo que eles me transfiram para a casa de minha filha, para perto de minha família, para a minha cidade, para ficar mais fácil para eu ficar cuidando de minha filha. Eu aqui, sem dinheiro, sem documento, sem nada, não tem como. Além da denúncia de ter os pertences furtados aqui dentro da maternidade, a paciente disse que ao dar entrada, fez um comunicado relacionado a alguns alimentos que ela não pode consumir por conta de alergia. Só que mesmo assim, estes mesmos alimentos foram servidos a ela. Ela consumiu e acabou passando mal. Eu senti uma falta de ar e a garganta muito fechando, como se estivesse cortando a garganta no meio. Que tipo de alimento é esse que a Sarah não pode consumir? Machiste. Nós também procuramos falar com alguém da direção da maternidade, mas fomos informados que por conta do feriado, isso não seria possível.